Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos fazendo um passeio totalmente gratuito e trazendo uma novidade aqui para vocês. A Prefeitura de Maceió no final vídeo, por exemplo, lançou um projeto chamado Maceió é massa, com vários pontos na hora para fotos no Instagram ou outros. Então nesse vídeo você vai aprender vários pontos aqui na hora de Maceió para tirar fotos totalmente grátis. A não ser que você queira dar algum dinheiro para algum dia para tirar fotos. Mas esse passeio vai ser totalmente grátis e você vai poder fazer sem investir em nada. Então gente, já vamos começar a mostrar para vocês esses pontos instagramáveis. Eu tenho certeza que você, assim como a gente, gosta muito de fotos, vocês vão amar. Então gente, aqui nós estamos na orla da Jatiuca, que tem esse resort aqui. Não é um ponto instagramável, mas é um ponto perfeito para tirar foto nesse lago, viu? Olha que coisa linda. As pessoas geralmente vêm para cá, sentam, fazem piquení. Ali do outro lado, ó, só atravessar que tem a praia, né? Bom, primeiro ponto aqui na orla, que fica aqui na orla da Jatiuca, que ganhou um monumento instagramável, é esse aqui, ó. Um ponto de cheguei do GPS, que fica localizado aqui no posto sete. O posto sete é formado por eventos culturais. Confira aqui o site da, o site oficial da Prefeitura do Maceió para ter acesso a essas programações. Então gente, aqui estamos no corredor Vera Ruda, tem essas sombrinhas maravilhosas aqui, ó, que é mais um ponto instagramável, tá? Você vem aqui, tira uma foto e fica maravilhosa. Vou postar aí pra vocês verem. Bem parecido, né, amor? Com aquela roda sombrinha do Porto de Galinhas. De Porto de Galinhas, exatamente. Fizeram uma coisa assim bem, bem bacana, né? Até porque carnaval tá chegando aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem sabido que não tem nada a ver Com os pontos instagramáveis Mas só pra vocês saberem Aqui na UPA tem uma academia É só chegar aqui de máscara Direitinho que você entra E pode treinar a vontade Gente fazendo aqui nosso passeio Olha que coisa espetacular Nunca vi uma moto dessa Vou mostrar a vocês de pernil Que agora é curiosa Será que a gente consegue alcançar eles Acho que não Ele está virado Virado Eu queria filmar pra mostrar a vocês Que interessante gente Muito interessante Não vamos conseguir pegar ele Não vamos E hoje é o dia dos carros exóticos Por aqui Olha Chegamos aqui gente Em outro ponto Instagramável Que está fazendo muito Muito sucesso na cidade Olha a fila Olha a fila de gente Pra tirar foto Na cadeira Instagramável Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar a vocês O tamanho dessa cadeira Olha pra isso gente Eu infelizmente Hoje não tenho tempo Tá Pra tirar Outro dia Eu venho aqui Né Um dia de semana Que estiver mais tranquilo Mas olha o tamanho dessa cadeira Tá E a fila Gigante 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 Tem muita gente Esperando sua vez De tirar A foto Na cadeira E vou mostrar Os outros pontos Pra vocês verem E aqui temos Aqui um Totte Também De Feliz 2022 E aqui Podemos aproveitar Um mini resort Aqui na orla Certo Aqui vai ter Rede Pra você descansar Vai ter várias Apresentações culturais Também Confira aí O site da prefeitura De Maceió Tem balanço Com essa orla marítima Aqui Esse mar De cenário Né Aqui a gente pode aproveitar Aqui um pouco De um mini resort Estadado aqui Pela prefeitura De Maceió Um ponto também Instagramável Pra você tirar foto Com rede Descansar um pouco Totalmente grátis Tem balanço Com esse cenário Maravilhoso Né Ao lado Também Tem um toquezinho Também De Maceió 2022 2022 Aqui é um ponto Pra você Passar Horas e horas De ligar um pouco Do Aqui gente O totem MCZ 2022 Já posso estar ali Esperando a moça Terminar de tirar foto Ó Isso aqui a noite Também tá bem bonito Bem iluminado Só pra vocês Terem uma noção Tá Tudo top E a moça Voltou lá Pra tirar foto Dela Ó Gente Sem contar que Aqui de lado Já tem esse barco Aqui Que é fixo Tá Não é de agora Mas também Pode ser um ponto Instagramável Pra você tirar suas fotos Olha que coisa Mais divina Fica lindo Viu gente Lindo 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 Fala sério Essa cidade é muito Maravilhosa Então gente Aqui na Ponta Verde Bem pertinho Do totem Eu amo Maceió Fizeram também Esse coral Aqui gigante Ó Perfeito Pra tirar fotos Tá O nome Maceió É massa Muito top Muito top Deixa eu mostrar A vocês O totem Eu amo Maceió Aqui como sempre Com gente Tirando fotos Gente Vai ser um milagre Não tem que eu pegar Isso aqui vazio Tá Ó Tá tudo pintadinho Que pintaram Pro final de ano Muito bonito A maré Tá baixando Vamos ali Mostrar Outro ponto Instagramável Pra vocês Chegamos Gente Aqui no farol Aqui tem Outro ponto Instagramável Aqui ó O Marcel E o Marta Toda trabalhada No bambu E as pessoas Estão ali Tirando Também Não vou Tirar Com qualidade Porque tem Muita gente Esperando Paramos Paramos aqui Que é onde tem Os prédios Bem antigos Bem antigos Viu gente Muita coisa Bonita Tem muita Coisa Bonita Maceió Tem muita Coisa Pra vocês Verem Vocês Não tem Noção Já deixa Deixar nos comentários O que é que Vocês Querem ver Aqui de Maceió Que ninguém Mostra Que eu vou Mostrar Pra vocês Estamos aqui Com a família Gente Que a linha Ficou lá No carro Tá naquela fase De aborrecência Tem lugares Que a gente Quer ir Que ela Não quer ir Então também Não posso Obrigar Fico lá No carro Sozinha Comentem Também Aí pra mim Se vocês Têm filhos Nessa fase De aborrecência Que estão Desse jeito Minha gente Sinceramente Então gente Finalmente Estamos chegando Aqui perto Da capelinha Que fica aqui Bem próximo Ao porto De Maceió Ai gente Eu andei Agora pra mostrar Essa capela Pra vocês Andamos Aliás Andamos Bastante Ó Aqui tá o porto É o último lugar Onde tem Essa capelinha Instagramável Que é linda No pôr do sol Ela fica linda Vou deixar Uma foto Aí pra vocês De como ela Fica no pôr do sol Tá Ai gente Finalmente Chegamos nessa capela Foi chão Viu Ó Fica bem De lado do porto E bem na curvinha Aqui de Jaraguá Onde tem aquele Monumento Lindo ali Ó Ó gente Ali atrás Tem um pedacinho Dos monumentos Que tem aqui No Jaraguá Que eu vou mostrar Pra vocês Depois Tá Está aqui A nossa Capela Chegamos Finalmente Eu vou mostrar Ela também Em outro ângulo Pra vocês Bem de ladinho Aqui do porto De Maceió Bem na curvinha Do Jaraguá Primeira entrada Ó Então gente Olha que coisa linda Isso aqui No pôr do sol Fica incrivelmente Que bonito Tá Gente Valentina Teve a quem puxar Né Onde ela vê flor Ela quer pegar As florzinhas Então gente Não esquece De se inscrever No canal Se você não é inscrito Ainda Clica em se inscrever Comenta aí Coloca aí nos comentários O que você quer ver Dessa cidade maravilhosa Não esquece De deixar um like Pra nos ajudar A crescer o canal Tá certo Então gente Estamos finalizando Esse vídeo de hoje Não se esqueçam De deixar um like Um comentário Se inscrever Tá certo Tchau 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 Tchau